Capítulo 239, 5ª, 16 de fevereiro. Valdineia diz a Tânia que Otto já tem as informações contidas no boneco. O segurança de Poliana é aceito pelos pais e amigos da escola. Jefferson conta tudo sobre o Pinóquio para a namorada, André também faz o mesmo com Raquel. No jantar com a família, Otto revela que finalmente conseguiu acessar a memória interna do Pinóquio e que agora tem provas contra Roger, Tânia, Valdisnei e Violeta. Em conversa com Valdineia, Tânia propõe que Violeta entre no sistema da polícia para ver se Otto já entregou as provas. Glória se sente mal porque Roger pode ser preso definitivamente. Poliana recomenda a Otto deixar Glória dialogar com Roger para ele tentar se entregar antes das provas. Raquel e Brenda acham que as provas podem prejudicar Luca. Sérgio planeja um passeio em família para pedir Joana em casamento novamente. Otto fala para a mãe conversar com Roger para tentar convencê-lo a se entregar, mas para ela não se iludir. Valdineia diz aos comparsas que seria ótima ideia invadir o sistema da polícia para ver quanto tempo eles têm para fugir. Glória implora para Otto mostrar imagens criminosas de Roger. Sérgio, Joana e os filhos viajam para Olambra. Sérgio se redime com Joana por tudo o que fez. O capanga de Tânia diz aos membros do CLL que o Cobra liberou o evento na comunidade. O grupo desconfia da bondade do Cobra. Antônio lembra de Violeta. Luísa diz que vai dar o suporte para ele ajudar a filha. Deixe seu gostei e se inscreva. Tchau. Obrigado.